Acabei de chegar na cabine e agora a gente vai se arrumar A partir de hoje a gente está permitido a sair do navio A gente vai sair, vamos dar uma volta ali pela cidade Eu já estive muscat em 2019, no começo de 2021, antes da pandemia Porque eu estava com o MSC Lyrica, que fazia esse itinerário também Com o MSC Belíssima, então eu já sei mais ou menos como é que funciona ali fora E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de muscat Já estou pronto, vamos sair daqui a pouquinho aqui do navio Eu coloquei essa roupa aqui, essa camisa azul e branco listrada E essa calça azul e o sapato da Adidas Vou levar uma mochila com a câmera e uma lens, porque eu quero tirar fotos legais Porque da última vez eu não fiz nenhum registro, então hoje eu estou pensando em fazer algumas fotos Acabamos de sair do navio, já peguei meu landing card Esse aqui é o que a gente tem que pegar sempre na saída, independente se você é hóspede ou cru Você tem que estar com esse cartão junto com o seu cartão de identificação Que é o que a gente usa para abrir a porta da cabine E esses aqui são os chateaubus que eu falei para vocês mais cedo Que leva a gente até a saída do porto Estamos saindo agora do navio e a sensação é muito estranha E estamos agora passando pelo controle Vamos ter que descer, passar pelo controle E aí a gente pega o chateaubus novamente lá na frente Até já Já saímos então essa aqui é a avenida principal O ônibus deixou a gente ali onde tem aquelas bandeiras E aqui a gente tem algumas lojas, alguns cafés E aqui na frente é um mercado de peixes Olha gente, animais de rua aqui Ai que dó, que pecado Uma coisa que eu altamente recomendo é esse restaurante Aquele que fica aqui no topo Caso você tenha alguma intenção de vir para comer, almoçar Esse restaurante é maravilhoso Estamos aqui andando pela praia, pela orla Na verdade E a primeira impressão que você tem é de um lugar bem bonito É uma cultura bem diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil A gente está passando agora aqui por baixo Como que chama isso aqui? Ai que pecado Pupolavis Um gatinho ali Eu acho que é um buster O Adam tá me falando que é uma parada de ônibus Eu acho que não Eu não tenho nem ônibus aqui na cidade Mas você nunca disse que é um buster Ah ok Uma colega da gente falou que é uma parada de ônibus Então, né Ela sabe melhor porque ela é árabe Então tá tudo certo Ali na frente tem um iate parado Bem lindo E a gente quer ir lá naquele castelo Essa cidade também tem bastante influência dos portugueses Anos antes que eles estiveram por aqui Construíram vários castelos Agora eu vou mostrar um pouco da cidade pra vocês Agora sim estamos aqui no centro da cidade Ali atrás tem um castelo Como eu falei pra vocês antes Essa cidade tem uma influência grande de portugueses aqui no passado Eu já estive aqui antes, não sei se eu falei pra vocês Mas ali fica o Sulk Que é um mercado onde eles vendem itens locais Vendem também roupas, perfumes Que inclusive quando você passa por lá Coloca o perfume em você e você sai pura rosa Experiência bacana Vamos procurar agora algum lugar pra gente comer Porque Adam não almoçou Eu tomei só um café com um bolinho lá no navio Então agora a gente vai procurar algo pra comer e beber aqui pertinho Gente, compramos um café Como que chama? Juice WRLD É um lugar que vende suco basicamente Mas eles também tem a opção de comida Tem comida vegetariana também O que é muito bom Eles vendem palafel Que são aquelas bolinhas que são feitas de vegetais E tem menu vegetariano E tá custando mais ou menos 3 reais de Oman Que dá mais ou menos 6 euros Um prato com sanduíches pequenos Mais batata frita Então tipo não tá muito caro A gente vai ficar por aqui mesmo, né? Fora que tem tipo uma quantidade Uma variedade enorme de sucos Inclusive tem vitamina de castanha E parece ser muito bom assim pela foto Vou mostrar aqui um pouco pra vocês Esse aqui é o nome do lugar E aqui tem as opções Olha só A quantidade E aqui tem 8 shots por 2,50 Isso aqui dá mais ou menos 8 euros Mais sucos Isso aqui são os smoothies e os coquetéis Tem a versão premium Por serem Oman não tá muito caro Olha só Tem aqui milkshake Sobremesas E aqui a parte da comida Um sanduíche de falafel Tá custando 40 centavos Né? De reais de Oman Um euro Um euro Aqui também tem essa opção de queijo Outro menu aqui De sanduíche vegetariano E olha só Vem batata, vem salada, tudo Acho que a que a gente vai pegar é esse aqui Eu pelo menos acho que vou pegar essa opção Que ela é mais completa Acho que tá chegando agora o nosso pedido Oh meu Deus É muito Obrigada Encontramos a entrada aqui do castelo Tem essa bilheteria aqui na entrada Mas acho que ingresso não é necessário Estamos subindo agora no castelo Estamos subindo agora no castelo Gente, já tô muito cansada Tchau 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 Finalmente chegamos aqui no topo do castelo O horário hoje de cru a bordo é as 4 horas da tarde Então como já são 3 horas A gente vai começar a nos despedir desse lugar encantador E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Lembrando que se você ainda não é um inscrito Se inscreva-se agora E deixa também o seu comentário Ou a sugestão de vídeo aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau